Olá, eu sou a Kate e no vídeo de hoje nós vamos aprender um novo modelo de caixinha, essa caixinha aqui, que ela tem a lateral maior do que a base e também o visor fica na lateral ao invés da tampinha. Então, nós fizemos esse projeto aqui para deixar como ideia de presente do dia dos pais para você. Nessa caixinha cabe uma caneca, colocamos esse conjuntinho de tags na alça com mensagens para o pai e também nós fizemos uma aplicação de estampa. Aqui tem uma outra caixinha que tem o visor somente aqui em uma das laterais, uma outra aplicação de estampa, aqui na tampa a gente trabalhou um pouco diferente, colocou somente uns detalhes da estampa e o conjunto de tags aqui com um laço. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e ativar a sinetinha para receber as notificações de toda vez que a gente postar alguma coisa nova aqui no canal. E vamos lá aprender a fazer a nossa caixinha de hoje. Nós vamos precisar de dois pedaços de papel de 21,5 por 16 centímetros. Eu estou utilizando aqui papel e cartão de gramatura 240. Nós vamos começar a medição em um dos pedaços. Vamos marcar aqui 10 centímetros, depois mais 10 centímetros e vai ter aí uma sobrinha de 1,5 centímetro. Nós vamos fazer mais alguns pontos mais para baixo, para a gente poder ligar esses pontos com o risco. Nós vamos virar esse papel e fazer a marcação de 10 centímetros e o lado que vai sobrar vai ficar com 6 centímetros. Vamos fazer mais alguns pontos para baixo, para poder fazer aqui um risco. O nosso papel vai ficar com essas marcações e a gente vai repetir para o outro papel também. Para essa caixinha, eu vou utilizar a aplicação de estampas. Geralmente, eu utilizo papel adesivo, mas eu vou fazer aqui com papel sulfite e cola comum, para vocês verem também que é possível. Então, aqui eu vou utilizar primeiro cola bastão. Dá um pouquinho mais de trabalho, o adesivo é muito mais prático, mas também dá certo. Então, a gente cola aí e alisa com bastante cuidado, retira o excesso. Depois de colar a estampa e marcar as medidas, nós vamos fazer o nosso visor. Cada pedaço de papel aqui, corresponde a dois lados da nossa caixinha. Se você quiser fazer um visor simples de um lado só, você utiliza somente um dos quadradinhos. Como eu quero fazer o visor duplo, eu vou utilizar aqui minha folha inteira. Então, acompanha aqui comigo. Nós vamos virar o papel, marcar a partir do risco que a gente já fez, a medida de um e meio centímetro. Vamos trabalhar aqui nessa faixa de dez centímetros, tá? Então, marcam os pontos em cima e embaixo, e traça um risco. Aí, a gente vai lá pro outro lado dessa faixa de dez centímetros, marcar também um e meio centímetro. Marca os pontos e faz um risco. Agora, a gente vai pras laterais menores dessa faixa. Aqui, nós vamos marcar uma distância de dois e meio centímetros de cada lado. Marcam os pontinhos em cima e embaixo, traça os respectivos riscos. E aí, vai se formar um retângulo aqui no nosso papel. Escreve aqui, visor, que é pra gente não perder o que significa essa marcação. Agora, nós vamos fazer alguns cortes no papel. Nós vamos começar retirando essa faixinha de um e meio centímetros, que está do lado menor aqui do nosso papel. Na faixinha que sobrou, a gente vai retirar as pontinhas, que isso vai facilitar na hora da gente fazer a colagem. A gente vai lá pro risco que divide a faixa de seis centímetros, separa elas, e a gente também vai retirar as pontas. Pega essa ponta que a gente retirou e utiliza como molde pra cortar as outras três, porque assim a caixinha vai ficar mais harmoniosa. Depois, nós vamos fazer alguns vincos. Com régua e estilete, nós vamos passar o estilete bem de levinho aqui nessas linguetas, tanto a menorzinha como as duas maiores. E vamos reforçar essa dobra, utilizando aqui uma tampa de caneta. Como a gente fez a aplicação de estampa, é normal que o papel, ele fique um pouco mais resistente do que se ele não tivesse essa estampa a mais aqui colada. Aqui no meio também, a gente vai fazer um vinco com o estilete e reforçar a dobra com a tampa de caneta. E aqui a gente já consegue visualizar as quatro lados da nossa caixinha. Aproveitando, nós já vamos retirar o pedaço onde vai ficar aqui o nosso visor. Retire aí com régua e estilete, com bastante cuidado. Nós vamos precisar aqui de um pedaço de acetato pra cobrir o nosso visor. Você pode utilizar também a transparência de retroprojetor, um pedaço de embalagem plástica, caso você tenha. Nós vamos fixar esse acetato com fita dupla face. Eu sempre utilizo metade da fita dupla face. Eu colo aqui a metade na pontinha, passo o estilete, retiro o excesso e colo lá na outra metade. Assim, não tem perigo da gente ter excesso de fita aparecendo pra fora do visor. Então, nesse caso aqui, nas laterais menores pra essa caixinha, a gente pode colocar aqui um pedaço maior. No meu caso aqui, eu tenho espaço pra colar a fita inteira. Se eu não tivesse, eu ia colar somente a metade da fita, assim como eu fiz pras laterais maiores. Então, a gente retira aqui a proteção e vai colocar com bastante cuidado lá na nossa caixa. Eu só vou dar uma leve apertada aqui na borda do meu acetato pra poder fazer o vinco. Eu utilizo agulha de crochê pra vincar o acetato, que eu acho mais seguro do que o estilete. Então, eu faço aqui o vinco e reforço a dobra com a tampa de caneta. Aí sim, eu volto lá na borda do acetato com a fita dupla face e reforço bem. Agora, nós vamos começar a colagem da nossa caixa. Nós vamos passar cola branca extra forte aqui nessa linguetinha menor. E vir com a outra parte e colar o lado que não tem a linguetinha. E vamos contar aqui com o auxílio de clipes pra ajudar na secagem. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado que está aberto. Alguns de vocês perguntam se pode utilizar cola quente na colagem das caixas. Eu prefiro utilizar cola branca porque ela demora um pouquinho pra colar, mas ela fica resistente. A cola quente, você não pode colocar muita cola pra ela não dar volume na caixa e comprometer o fechamento dela. Se você tiver habilidade aí com a cola quente, você fica à vontade pra testar. Depois que tiver tudo sequinho, a gente retira o clipes e nós vamos fazer a colagem do fundo. Nós vamos escolher duas abinhas, passar cola em uma delas. Nós vamos escolher duas abinhas que são opostas. Passar cola na ponta de uma delas e colar por cima da outra. Aí, aqui a gente também utiliza clipes pra ajudar na secagem. Enquanto essa parte seca, nós vamos fazer a nossa tampinha. Pra tampa, nós vamos precisar de um quadrado de 14,2 por 14,2 centímetros. Eu vou fazer aqui a aplicação da estampa com cola branca extra forte. Como eu estou utilizando aqui papel sulfite e ele é fino, eu tenho que fazer essa aplicação com bastante cuidado, alisar bem e deixar ele secando embaixo de alguma coisa pesada, como por exemplo, um livro ou uma tábua de madeira. Depois que ele tiver bem sequinho, a gente vai retirar o excesso, como a gente fez lá pras laterais e fazer a marcação das medidas. Nós vamos marcar em todas as laterais a medida de 2 centímetros, que vai ser a altura da nossa tampinha. Então, marca alguns pontos em cima e embaixo e vai traçando os riscos. Feito isso, a gente com rega o estilete, vai fazer o vinco em todas essas linhas. Lembrando, passando o estilete sempre de levinho. Com a tampa de caneta, nós vamos reforçar as dobras. E nesse quadradinho que se formou na ponta, nós vamos dar um pique em um dos lados, tirar a pontinha e colar essas pontinhas com cola branca extra forte e auxílio de clips. Enquanto a tampa seca, nós vamos colar as outras duas abinhas aqui do fundo da nossa caixa. Então, é só passar cola nas duas abinhas, posicionar bem e colocar alguma coisa aqui dentro da caixa pra fazer peso e ajudar a secar. Então, a nossa caixa está bem sequinha. A gente reforça o visor, se for necessário. Faz o teste, vê se a tampa tá encaixando bonitinho. E se tiver tudo certo, então, a gente vai fazer a decoração final do nosso presente. Aqui eu tenho algumas tags, que faz parte aí do kit digital, que a Eide preparou. Vou pegar aqui um pedaço de linha de crochê na cor branca e na cor verde, amarrar essas tags pra poder prender aqui na alça da minha caneca. Então, eu vou arrumar a minha caneca aqui dentro da minha caixinha, deixando a alça aqui pro lado do visor e um bombonzinho ali, mostrando que essa caneca não tá vazia. Ela ficou com a medida de 10 por 10 por 10 centímetros, ficou um cubinho. E está pronta a nossa caixinha e a ideia de presente pro Dia dos Pais. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Mais um modelo de caixinha aí pra você incrementar os seus presentes, os produtos que você vende. Então, se você gostou e ainda não deixou o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha aqui abaixo, comenta, compartilha com seus amigos. Lembra de dar um pulinho lá na nossa loja virtual e ver os kits que a Eide preparou pra gente. Além de seguir a gente lá no Instagram, Facebook e também no nosso blog. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!